Com esse processo de desenvolvimento, a gente conseguiu realmente desenhar uma matriz de comunicação muito aberta e muito direcionada para o que a gente precisava, e a V4 foi fundamental para esse conceito. Bom, meu nome é Silvio Frasson, sou responsável pela operação da Repsol no Brasil. A Repsol é uma empresa de commodity, trabalha com lubrificantes industriais e automotivos, e cuido basicamente de toda a operação aqui junto com a Esclama. Bom, o processo de compra com a V4 e o processo de decisão foi um processo um pouco longo. A gente teve um estudo bem direcionado em relação ao que a gente queria de comunicação e que tipo de estrutura a empresa poderia dar, e a V4 encaixou nesse estudo de uma maneira muito fluida. A gente tinha algumas situações para resolver, por se tratar de uma multinacional, e a V4 acompanhou com esse processo que facilitou a tomada de decisão. Bom, antes da V4 eu tinha um problema de consolidação e padronização do nível de comunicação que a empresa tinha com o mercado. Com esse processo de desenvolvimento, a gente conseguiu realmente desenhar uma matriz de comunicação muito aberta e muito direcionada para o que a gente precisava, e a V4 foi fundamental para esse conceito. Os resultados que a gente obteve com a V4 refletiram não efetivamente em números, mas num projeto que hoje está muito maior do que a gente começou. Para vocês terem uma ideia, todo o trabalho que foi desenvolvido com a V4 no Brasil está servindo de modelo para a gente redesenhar a forma de comunicação da matriz na Espanha. Eu faço parte desse grupo agora, é um grupo recente, mas foi colhido com essa construção com a V4. A forma de comunicar, os direcionamentos, a estrutura, tudo isso hoje está sendo replicado para a Espanha para que a gente possa ter uma comunicação global, conforme a gente desenhou aqui no Brasil, junto com a V4. A gente almeja, junto com a V4, agora para os próximos anos, continuar na linha do desenho de notoriedade, que é o que a gente buscou, da uniformidade da comunicação, e realmente ter um contato mais direcionado com o nosso público consumidor. Então, isso foi e continua sendo métrica importante para que a gente traga a notoriedade da marca ao consumidor de uma maneira mais institucional e mais direta em relação ao que a gente quer oferecer para o mercado. A experiência com o flagship está sendo interessante justamente por, como eu trato de várias áreas, não só a parte de marketing da empresa, poder ter um contato com outros mercados que a V4 também acessa e trocar essa experiência com outros clientes que são de nichos diferentes, mas que as deficiências ou as necessidades são muito aparentes ou muito próximas das que eu tenho, é muito enriquecedor, porque dá para saber que é um canal, a V4 acaba sendo um canal de polarização para chegar a novas soluções, a novas ideias, sem que seja exatamente dentro do meu nicho. mas colher do mercado experiências e soluções que possam ser adaptadas à minha realidade. Obrigado. 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 Obrigado.